Muito bem, chegando com mais uma Máquina do Tempo, meu querido, minha querida, prepara o coração, porque essa vai bater forte. Máquina do Tempo Na primeira metade dos anos 90, o grupo Deep Pretenders integrava pela última vez o topo da parada norte-americana. O grupo britânico lançava no álbum Last of the Independent a canção I'll Stand By You, sucesso absoluto, composto pela vocalista da banda Chrissy Hynde. No Brasil, o single integrou a trilha sonora da novela A Viagem, de Ivani Ribeiro. A música foi tema da personagem Stella, interpretada pela atriz e cantora Lucinha Lins. Mais uma pra gente matar as saudades aqui, na Máquina do Tempo. Um reencontro com os grandes sucessos. Um reencontro com as saudades aqui, na Máquina do Tempo.